Música Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prepara uma programação especial. As atividades começam nesta quinta-feira, 6 de junho, com plantio de mudas de árvores e palestras em escolas. Nós começamos a nossa programação amanhã, às 3 da tarde nós estaremos na escola no bairro Triângulo, fazendo uma oficina de brinquedos reciclados com as crianças da escola. Então a gente vai fazer vai e vem, totó com caixa de sapato, algumas dinâmicas dessa forma. À noite, na Câmara Municipal, a gente vai apresentar o plano de manejo da APA Vauaçu. Já na sexta-feira, a gente vai recuperar algumas áreas de descarte regular no bairro São Pedro, com a escola local também, levando as crianças para fazer esse trabalho junto com a gente, utilizando mudas nativas de mata atlântica produzidas no nosso próprio viver. O grande ato, marcado para sábado, 8 de junho, a partir das 8 da manhã, na Praça de Palmeiras, terá a participação da Universidade Federal de Viçosa, com atividades interativas relacionadas ao consumo consciente e reciclagem. E no sábado, fechando toda essa sequência de atividades, nós vamos estar na Praça de Palmeiras, de 8 a meio-dia, com o pessoal do Programa Carbono Zero, da Universidade Federal de Viçosa, com o Circuito de Educação Ambiental. Estamos abordando diversas formas de contribuir com a proteção do meio ambiente. Lá também nós vamos fazer a doação de mudas, do nosso viveiro também, e algumas parceiras nossas, como uma faculdade particular daqui, vai estar lá para falar sobre descarte de medicamentos, coleta de óleo de fritura e troca de sabão produzido pelo mesmo, e oficinas com brinquedos também feitos com material reciclado. Algumas das atividades serão realizadas em escolas ou contarão com a participação de crianças. Uma forma de começar desde cedo o trabalho de conscientização da futura geração. A gente está levando muitas atividades educativas, coloridas, na praça a gente vai estar com um jogo interativo para elas, pensando nisso mesmo, que eles são o futuro, que é quem vai continuar o projeto que a gente está começando agora. Como parte das comemorações, a Secretaria de Meio Ambiente também vai lançar o Ponte Nova Mais Verde, um projeto de arborização para as ruas da cidade. E aliado a isso, a gente vai estar lançando o Programa Ponte Nova Mais Verde, que é um projeto da semana para fazer uma arborização em várias ruas na cidade de Ponte Nova. As mudas plantadas pelo Programa Ponte Nova Mais Verde vão ter uma placa de identificação quanto a qual espécie é e em homenagem a quem ou por quem aquela árvore foi plantada. Então está em confecção essas plaquinhas e em breve a gente vai começar os plantios do programa.